Música Fala galera, vamos dar uma passeada agora aqui Estão montando já aqui a mesa Vamos ter os troféus, rosetas Então galera Coisa mais linda Como está mostrando vocês aí Está aí nossa Top, top, top Nossa amiga aí Representante da reserva aí, top E a raçãozinha, está tudo top Tudo top aí, ração supertreme, prêmio especial Está tudo depois Raça média, grande, pequena Pô, é isso aí, vamos que vamos Valeu mano Galera, olha que coisa linda aí Forma natural aí, brincou aí Olha Olha isso galera Coisa mais linda Roseta Os troféus aí A Kit Kat ganhou mês passado aí Um troféuzinho desse, lindo E vamos que vamos Da nossa amiga das colheiras aí Isso aí galera Vamos ver aqui agora aqui Vai galera Coisa linda aí Vai ter muita premiação aí Ração, colheira Eita galera, hoje aqui vai ser uma coisa maravilhosa Os troféus aí Qualidade Se encontra onde Lagosbul Tem que vem E é isso aí galera Vamos que vamos Amor Amor